Música Já está divulgada no site da Fundação Setaporte a lista dos selecionados que farão o curso Agente Logístico Portuário na Universidade São Judas, em Santos. O curso, que terá duração de 5 meses, contará com 3 módulos, capacitação base, agente marítimo e operação portuária. A aula inaugural da 8ª turma do ALP está prevista para o dia 14 de agosto.